É isso aí, pessoas! É isso aí, pessoas! E aí, seus interioranos! E aí, suas interioranas! Quem fala é o Maurício de Gado Gamer do Interior pra fazer o quinto episódio, se eu não tô errado, aqui da nossa Master League no In-11 do Playstation 1. Deixa eu mexer pra vocês verem, ó. Colocar a tabela aqui, aí, deixa eu fazer a primeira pra cá. Tá, dá pra você ver aqui. Nós somos líderes com 7 vitórias e 1 empate. Estamos com 22 pontos, estamos 8 à frente. Mas, mesmo assim, a gente não pode vacilar, né? Foram apenas 8 rodadas, são 30 rodadas no total. Tem jogo pra caralabassúbia pra acontecer aqui ainda. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Aí, agora sim. Deixe, já se inscreve no canal, deixa o like pra dar aquela moral pra gente, pra dar aquela força no trampo. Vamos lá, os jogos de hoje serão contra Spó e Atlético Mineiro. Beleza, hein? Em casa é fora? Em casa, Conta Spó é em casa. Bora, hein? Estamos bem até no negócio aqui, ó. Achei que não estava muito bem não, mas nós sempre podemos botar um jogo, velho. Vamos lá, hein? Informação. Aí, beleza. Ah, vamos ver aqui quem a gente tem pra... Ai, calma. Tá todo mundo bem? Só o Selene que não tá, cara. Mas, no lugar do Selene, sempre vem o Beckenbauer. O Dudu vai jogar... Eu posso colocar o Dudu... No lugar do Baroha. Posso colocar o Dudu no Baroha. Ou no Ximenez. Aqui, trago ele pra cá. Degueda ali pro lugar do Beckenbauer. Então vai ser o meio de... Não, vai ser aqui. As primeiras aqui. Vale. Agora sim. Então vai ser o meio campo de Beckenbauer. Baroha, Degueda. Miranda, centroavante. Castoro na ponta direita. E Dudu na ponta esquerda. Capitão nosso é o Beckenbauer. Cobradores. O pênalti a gente deixa sempre o Dudu. E o resto, quem bate aqui, quem é cobrador oficial, é o Degueda. Ah, Degueda, por que você tem que mexer nisso toda vez? Não sei também, cara. O certo era tá salvo essas configuraçõezinhas básicas aqui. Mas vamos que vamos, né? O importante é o que importa. Agora sim. Vamos lá. No Allianz. Para que Palmeiras. E Spoh. Spoh e Palmeiras. Vamos pular pro jogo direto, vai. Tem que agora você apertando Star vai aparecer. Nossa, moleque. Cê é louco. Olha a seleção. Cê é louco, meado. Top, hein? Top, hein? Top, hein? Top, hein? Vamos lá. Apita, órbito. Rola a bola. Tá valendo o Palmeiras. E Spoh. Tudo. Ai, dá uma acelerada, né? Do nada, hein? Já aperta o nitro, só pode. Vale. Olha a cagada, hein? Olha a cagada, hein? Olha a cagada do Palmeiras. Cai pra fazer. Deixa eu ver. Olha o que deu mais pra trás aqui. Aí. Vamos lá. Cruzamento na área. Tira de cabeça, equipe do Palmeiras. Boa, moleque. Ai, Miranda. Vale. Vamos, Dudu. Boa. Boa. Bela. Boa. Não era nem aqui que eu queria, né? Mas tudo bem. Não dá pra fazer o toque que você quer nessa porcaria de Play 1. No Play 4. Não dá, imagina no Play 1, né? Vem trazendo bola e... Opa! Sai pra ficar com ela. Pegou tranquilo e vai 9. Ah, não, Miranda. Falta com a Metina em cima do Miranda. Preciso de um centravantão. Até sei quem eu vou trazer, mano. Vou trazer um centravanto experiente, se eu puder. Tomara que ele não seja tão caro. Bola no Dudu. Ah, filha da mãe. O goleiro saiu. Bela, vamos, Palmeiras. Negueda. Barorra. Bela, o tapa no Castoro. Camisa 10. Vem trazendo Castoro. Cruzado. É sempre assim. Quando você vai fazer alguma coisa, o cara antecipa. Deixa eu baixar um pouco a câmera aqui. Aí, agora sim. Vamos lá, hein. Cruzamento do Degueda. Colocou na segunda... Deixa eu diminuir aqui a câmera. Agora sim, vamos lá. Bela, vale. Diminui um pouquinho a câmera aqui, né? Senão fica... Senão fica... Senão fica... Senão fica louco, mano. Ah, não era. Ai, ele vacilou. Se perder a bola é perigoso. Bola para o Spor. Gabriel. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cruzada da área. Tira de cabeça a zaga do Palmeiras. Barorra. Miranda. Bela Miranda. Viu o Dudu. Bola nele. Eduardo entrou na área para bater na saída. Dudu, artilheiro da Série B. Ai, é lamento, filho. É lamento. É lamento. Chegou na cara do gol. Tirou do Magrão. 1 a 0. Palmeiras em cima do Spor. Bem demais, hein? Começamos bem já. Começamos bem essa bagaça. Bela de Gueda. Fez um... Ai, misera. Tira. Tira. Lateral nossa. É nossa, é nossa, é nossa. É nossa. Esqueci que a câmera aqui está invertida. Então, se eu apontar para a direita aqui ser o certo, vai dar como... Vai dar a esquerda no vídeo. Ah, lateral Palmeiras. Boa, Dudu. Ó, já deu aqui na frente. Bela. Olha. Ai, mano. Ele deu um chute, não deu. Boa, de Gueda. Dudu. De Gueda, Dudu de novo. Mano, que tapo de merda fez aí. Ei. 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 Peraí. Peraí, mano. O controle bugou. O que porcaria é essa, mano? O que fazer de novo aqui? Mano... Eu fiquei muito bosta. O controle bugou. Olha lá. Sai, sai. Sai. Vocês viram como é que estava bugado? O jogador estava tudo indo para lá, mano. Estava todo mundo indo para lá. Oh, ridículo isso aí. Me fode, velho. Olha lá. Agora não está mais indo sozinho, ó. Não apertei, não vai. Nossa, é só para me quebrar isso aí, velho. Vira e mexe, acontece isso nesse emulador, mano. É que normalmente o certo, o que eu faço? Eu refaço os comandos toda vez antes de ligar o emulador. Dessa vez eu não fiz. Olha o Dudu bater o golaço. Dudu, camisa número 7. Faz o segundo dele, Eduardo. Olha o Eduardo. Eduardo Soares Pereira. Dudu, se eu tiver falado o nome dele errado. Perdão, Dudu. Está no domínio. Bem demais, a equipe do... Ah, não pode elogiar. Rasga, moleque. Chega rasgando. Oh, saiu, mano. Saiu. Cê é louco, cê tá doido. Bela. Olha lá, na frente. Boa, moleque. Ah, cara de pistola. Fiz cagada, hein? Fiz cagada. Cadê o cagada? Tira da... Tira da E. Tira da E. Tira da E. Olha, a batida desviou na trave. Ah, meu Deus. Nossa Senhora. Mano, olha lá. Gente do céu. Cruzamento na área. Tira de cabeça a zaga do Palmeiras. Tira da E. Boa. Final de primeiro tempo. Vem, Miranda. Deu tapa no Dudu. Caramba, velho. Já mata, hein? Manda a bola pra frente. Não acabou ainda. Agora sim. Fim de primeiro tempo. Palmeiras 2. Spó, zero. Dois gols do Dudu. Dois a um, perdão. É, dois gols do Dudu. Vamos de mão, né? Vamos ver. Tá bem. Não tá mal, não. Tá bem até. Jogando bem o primeiro aqui. Fez um dois mirando. Recebeu paulada. Paulada pega o goleiro. Chegou o Dudu. Ah, eu corri demais da bola. Vai. Já tira aqui. Já tira. Vai, Beckenbauer. Vai, Beckenbauer. Falta? Não, impedimento. Ah, menos mal. Achei que era falta do Beckenbauer. Já ia ficar muito bosta. Tira. Ai, nossa. Também que raro, velho. Cruzamento na área. Tira de cabeça. Meu Deus. Cruzamento. Tira de novo. A zaga do Palmeira. Bela, Espinas. Vai, Castoro. Vai, Castoro. Ai, 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 ai. Ai, ai, meu peru. Xe, Maria. Nossa senhora. Eita. Eita. Travado o chute em cima do Vale. Cruzamento. Tá valendo. Bela, Beckenbauer. Bela, Beckenbauer. Barorra. Sozinho, moleque. E deu o tapa errado, que era pra cima do Dudu. Olha lá. Retomou o Miranda. Chamou o goleiro, passando lá. Deixou no chão. Vai fazer golaço. Que vacilada do Spor. O Miranda chamou o magrão pra bailar. Sem goleiro, colocou no fundo da rede pra fazer 3x1, Palmeiras. Que vacilo do Spor, hein. Coisa que você não vê acontecer todo dia, mano. A máquina dá umas vaciladas dessas. Ainda mais no difícil. Ai, Beckenbauer. Tá no difícil mesmo. Não tá no fácil, não. Assiste o episódio anterior que não assistiu. O final do episódio a gente salva o... Ai, tá me enganado, né? A gente salva o profile aqui e mostra. E quem jogar isso aqui vai saber. Que você começar a Master League, você... Não! Olha, fazer um doido. Sai na cara. Que você começou, você não pode mudar o nível. O nível é o mesmo. Vamos lá, Beckenbauer. Bateu direto. Nossa senhora. Que risco bater direto, hein. Tira a zaga do Spor. Lembrando que o meu jogador, o Degueda, é a nona rodada. E o Degueda não fez um gol ainda, velho. Vocês falam, ah, Degueda é bugado. Mano, Degueda não fez um gol ainda. Jogo de meia, jogo de armador aqui nesse time. Eu só bato falta e eu não bati uma falta perto. Eu acho que eu devo ter batido uma falta perto e não foi nem tudo isso. Tira de cabeça a zaga do Palmeiras. Ai, meu Deus do céu. Barorra. Vacila, hein. Saí tocando aqui é vacila, hein. Saíram tocando é vacilo. Cruzamento na área. Tira a zaga do Palmeiras. Beckenbauer. Que tapa, hein. Que tapa no Barorra. Que tapa. Avenida Barorra agora. Avenida Barorra. Mostra, velho. 27 do segundo tempo. Dois do Dudu. Ou três do Dudu. Dois do Dudu. Dois do Dudu e um do Miranda. Três a um pro Palmeiras. Fez um dois do Dudu. Recebeu na frente. Esperta, zaga. Esperta, esperta. Zaga esperta. Jaguinha esperta esse aí. Menininho espertinho. É Jaguinha esperta. Ih, caramba. Ih, caramba. Eita, novinha. Tu tá rebolando? Bem. Tira. Ah, meu Deus do céu. Ai. Tiro de meta. Tamo bem. Vamos lá. Três a um. Trinta e dois do segundo tempo. Em casa. Fazendo um resultado bom. Isso vai gerar aí pra gente oito créditos, né? Porque é quatro pela vitória. Dois por cada gol de saldo. Cada gol de diferença. Olha a batida. Nossa. Ah, degredo. Mas eu acho difícil. Muito difícil. Eu quero jogar no médio. É. É muito. É muito. Eu sou um bosta se eu jogo no médio. Não. Não. É costume, cara. Eu tô acostumado a jogar futebol. Dizem que você... Os jogos são feios pra serem jogados todos no modo normal. Se você joga no fácil, você não é tão idiota assim. Se você joga no difícil, também não é fodão. Simplesmente você é diferente naquele jogo específico. Fez um dois mirando. Dá, recebeu! Não era lá. Eu toquei no Dudu a bola. Tentou colocar o Castoro contra a minha vontade. Dudu. Tem a chance. Do rétrick. Bateu pro gol. Rebote. Castoro. Ah, mano. Bate de primeira. Caraveado. Bate de primeira, seu quenga. Colocou na área. Ai. Vai, Vale. Vem, Vale. Vem, Vale. Vale. Vem na cobertura. O Stromer tirou. Bola pro Palmeiras. Dudu. Beckenbauer. Beckenbauer. Belo giro. Meu Deus. Ai, toca de primeira, viado. Vem trazendo. Vem trazendo o bolo. Espor. Escanteio pro Espor. Tô com o mouse aqui em cima. Cruzamento. Tira o vale. Tira o Dudu. É fim de jogo. Primeiro jogo foi bem. Foi bem. Primeiro jogo. Foi bem. Bem. Gostei. Gostei. Gostei até. Não posso reclamar muito, não. Vamos lá. 3x1 em casa. Resultado nem um pouco ruim. Pelo contrário. É bom. Nenhar em cada 2 gol de diferença. Foi o que eu disse. Olha lá. 8 créditos, né? 4 pela vitória e 4 de bônus. Que é 2 por cada gol de diferença. 36. Vamos lá. Vamos ver quem que a gente pode comprar com 36. Eu até sei quem eu quero. Já vou até quebrar os caras no meio com isso aí. Ai, não dá pra comprar ele. Filha da mãe, mano. Tô louco pra comprar o Ricardo Oliveira pro ataque. Quer ver? Sabe quem que dá pra trazer? Ai, também não dá pra trazer o Banana, mano. Leandro Pereira. Caçarola. Deixa assim que eu quero ver os atacantes. Gostar gol? Não, Gostar gol não. Sabe quem que eu queria ver, mano? Se tem no Guarani? Não vai ter no Guarani, mano. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso no próximo jogo. No próximo... Eu vou fazer... Eu vou editar. Eu vou editar só pra poder comprar, mano. Eu vou trazer o atacante do Atlético Paranaense. Ele é da minha cidade. Ele é novo. E tá jogando Atlético Paranaense. Eu vou trazer ele, mano. Vou trazer ele. Vou trazer. Vou trazer. Vou trazer. No próximo... Eu vou jogar o jogo aqui. Não vou. Não. É novidade. Vocês vão saber. E eu vou mandar pra ele no Facebook, mano. Eu vou mandar pra ele no Facebook. Vai ganhar esse é massa. Vocês vão ver. Eu até sei o que eu vou fazer. Atacante do Atlético Paranaense. Amigo meu da minha cidade. Vai pedir na Satuba. Quem já souber, coloca nos comentários aqui. Quem será? Quem será? Quem souber, sabe. Quem não souber, não vai saber de bosta nenhuma. O Miranda tá cansado. Então, o Miranda cansado. Nós vamos colocar aqui o Njord. Eu posso colocar o Degueda de Centravante, né, mano? Posso meter o Degueda de Centravante. Eu deixo o X-MN de meio campo. Beleza. Capitão Beckenbauer. Cobrador continua sendo Degueda. E bora, mano. Vamos lá. Atlético Mineiro e Palmeiras no Allianz Parque. Olha o mar verde que se torna o Allianz Parque quando tem jogo do Palmeiras. Tá valendo rola-bola Palmeiras e Atlético Mineiro. Olha o Palmeiras fazendo. Ah, Palmeiras sendo Palmeiras. Olha o Xará. Olha o Xará. Bola pra frente. Bom domínio. Vem trazendo o Palmeiras. Ah! Chegada batida do Xará. Caramba, o Xará é rápido, hein, mano? Ontem. Gostei dele, velho. Gostei do Xará. Vem trazendo o Dudu. Bola no meio. Degueda vai lá na marcação. Fez um 2 com o Degueda. Recebeu o Dudu. Tira a zaga do Atlético. 0x0 o primeiro tempo ainda. Fez um 2. Dá pra receber na frente. A chegada. Acho que era o Espinas ali, né? Degueda. Caramba. Pule. Opa! Impedido o Xará. Não tem Ricardo Oliveira aqui? Será que ele mudou de posição? Barorra. De cabeça. Degueda. Conseguiu segurar. Ah! Eu me girei pro lado errado. Ai, trouxa. Olha o tapa na frente. Castoro recebeu na saída. Castoro! Camisa número 10. Vai a rede. O baixinho Castoro. Colocou no canto. Sem chance de defesa pro Vitor. Ele mesmo. Vitor. Dudu. Era pra fazer um 2 com o Degueda. Não deu certo. Falta. Não. Sem cartão. Sem cartão. Sem cartão. Isso. Beleza. Ai, caramba. Vem trazendo bola. Ricardo Oliveira, hein? Falei do homem. Não apareceu. Fez um 2. Degueda. Caramba. Atlético Mineiro no campo de ataque. Casares. Tira. Beckenbauer. Batalha de capitães. Que tapa no Dudu. Pegou o Dudu. Ah, agora pegou. Vai. Vai, moleque. Dá o tapa no Dudu. Olha o Eduardo. Recebeu. Pra fazer mais um. Dudu. Artilheiro da Série B. Que tapa no Degueda também, ó. Olha lá. Teve tempo de pensar o que ia fazer. Mas já sabia o que ia fazer mesmo, né? Colocar no canto do Vitor. Vai fazer 2x0. Palmeiras com 18 do primeiro tempo. Palmeiras avassalador na Série B, hein? Palmeiras avassalador. Diguidinho, diguidinho, diguidinho. Ai, meu Deus do céu. Pela bola. Degueda. Fez um 2x0 com o Dudu. Recebeu na frente. Tem a chance de fazer o dele. Degueda. Paga o Vitor. Pela. Pela. As pinas jogando demais, velho. Já mata. Nossa, fui 5x0. Nossa, errei de novo o bote. Saiu. Ai, meu Deus do céu. Pra fora, Xará. O Xará deu um corno e uma 9. Ainda bem que eu me atirei na bola com o Valle. Olha aí. Nossa, mano. Chute. Eu achei que nunca essa bola ia pro gol. Ai, Dudu. Ai, Xará. Ai, não faz, não perde. Bosta, velho. Pô, o Xará joga bem, velho. Gostei dele de atacante, hein. Vai bem o Xará. Fez um 2x0. Recebeu o Castoro. Recebeu de novo. Ai, dominou pra frente. Mentira. Tira aqui, Castoro. Já tirou o Castoro. Tem a chance de fazer o dele. Espalma o Victor. Cadê a mula do Deguera dentro da área? Cadê o jumento? Olha o Dudu. Fez um 2x0 aqui no modo manual, né? De X e triângulo. Xará. É correria o Xará. Espalma e vai... Mano, o Xará é muito rápido, velho. Opa! É Cataro de Gueda, pô. Será que daqui vai direto pro gol? Não, não sai do gol nem perto. Não é de longe, né? Vai de novo, velho. Bateu direto. Nossa Senhora! Estamos no quê? Nos 40 minutos. Ai! Ainda bem que você deu o tapa, velho. Se o Xará vira... Se ele vira e vai... O Xará não. Não sei quem que era. O cara que cortou. Se ele vira e vai, moleque. Deguera dominou. Girou. Bateu no canto. Ô, minha zarada, esse de Gueda, mano. Ô, minha zaradinha. A Ben tá recebendo todas ali, velho. 44. Vamos chegar nos acréscimos. 45 do segundo tempo. Estamos pelo árbitro. Vamos. Vamos, barorra. Deu o Dudu. Ah, era o Dudu. Dudu. Não, para. Eu não apertei pra ser forte. Era o Dudu. Era no Dudu. Não tocou no Dudu porque a máquina não quis. Não. Tá de brincanagem comigo, velho. Pela. Degueda fez um, dois. Castoro recebeu no cara a cara. Voltou no Castoro. O Camisa 10 faz o segundo dele na partida. Eu lembro de cortar pro lado. Falar, dá licença. Mandar pro fundo a rede dois do Castoro. Um Dudu 3x1. Palmeiras no Allianz. É incrível que a gente não fica um jogo sem levar gol, né? Incrível isso aqui. Fez um, dois. Dudu com o Degas. Ah, se não pega, velho. É gordo, lento. Jogador, tá? Eu não sou lento. Fez um, dois. Degueda, recebeu. Toca no Dudu. Toca no Dudu. Miserável. Charivan. Bela barorra, hein? Fez um, dois. Com o Degueda. Recebeu, barorra. Pra fazer! Bola pra fora! Degueda fez um, dois. Castoro recebeu. Na entrada da área pancada. Teve desvio. O Victor teve que se esticar pra ficar com ela ainda, hein? Pra ficar com ela, pra te defender. Degueda colocou na área, na cabeça. Ai, não, Castoro. Ops! Desceu pra trás. Aí fica fácil nas mãos. Fica aqui embaixo. Fica as mãos aqui embaixo. Aqui embaixo, caramba. Nossa Senhora, Palmeiras! Nossa, eu sou reto. Cruzamento na área. Tira. Tira. De cabeçada. Iba nove! Ah, mano. Que sorte que o Xará errou agora. Não quero mais comprar o Xará, não. De gol que perde assim, já dá até o Borgo que faz isso, o Palmeiras já. Degueda girou, bateu no canto! Aleluia, 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 aleluia. E o goleiro frango. Degueda faz o dele. Primeiro gol em dez jogos, cara. Nossa, que... Nossa, vai sendo... Vai sendo, sei lá... Vai ser o jogador do Palmeiras mesmo, Degueda. Degueda na correria. Ai, eu pinto. Vai, Dudu. Ai, Dudu. Deixa eu sair, não. Deixa eu sair, não! Saiu! 25, mano. Tem jogo pra caramba. Dá pra fazer mais gol ainda. Meu Deus. Deixa eu ir de lado. Fez um 2D, Gueda recebeu na frente. É Castoro, é Castoro. 30 do segundo tempo. 4x1, Palmeiras, hein? Sobrando o Palmeiras aqui hoje. Sobrando! Fez um 2D, Gueda... Ai, não pega, não pega, não pega, não pega. Olha o tapa, sai, mano! Pra pegar com ela. Ô, Dudu! Fez um 2D, Gueda recebeu. Fez um 2D de novo. Recebeu, tirou o Vitor pra dançar. Bola pra fora! Que chegada do Degueda, hein? Querendo fazer o segundo dele na partida. Segundo dele no campeonato até, né? Quebra e vai 9. Ah, eu perdi pra tocar e demorei demais. Tira de cabeça. Palmeirinha jogando solto, hein? Palmeiras jogando solto. Jogando solto, Palmeiras! 43 do segundo tempo. 4, Palmeiras. 1, Atlético. Fez um 2D, Gueda recebeu. Ah, não! Ah, eu não consegui tomar! Vai acabar o árbitro já. Não quer jogo, ar treina. Agora ele não quer jogo. Filha da mãe! Fim de jogo! 4 a 1, Palmeiras, hein? Agora vai mais o quê? 14? Mais 14 não, perdão. Mais 10, né? Não. 8, 2, 4, 6. É 4, tá certo. É 10. É na primeira divisão que é 8 por vitória. Primeira divisão dá pra montar um time assim, ó. Rapidão. Mais 10, 46. Cê é louco, papai! Eu vou trazer um... Mas eu não vou trazer hoje, não. Eu vou trazer no próximo vídeo. Eu vou trazer esse atacante top aqui, amigo meu. Já se inscreve no canal, deixa o like. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Eu tô gravando assim, cara. Diretão, sem corte. Porque é mais fácil pra mim. E quem gosta, gosta. Quem não gosta... Foda-se. Um abraço! Desencantamos! Até que enfim, velho! Fique com Deus! Até mais! Fui! É nóis! Tchau!